Bem-vindo, recém-gerado Ângelus. Se o chefe te criou, é porque os humanos precisam de você. Deve fazer pelo menos uns 300 anos que o chefe não gera um Ângelus novo. Boas-vindas, Ulisses. Tô animado. O que os humanos chamam de sorte nada mais é do que o trabalho invisível de um Ângelus. A gente não é invisível pro humano? Sim. Então por que a gente usa gravata? As quatro regras básicas do sistema Ângelus que devem ser seguidas à risca. Regra um, cumprir a ordem do dia. Deixa que eu te ajudo. Obrigado, moça. Ele não tá na ordem do dia. A culpa é minha, fui eu. Não diga. Regra dois, não aparecer para os humanos. Oi, eu sou um Ângelus. Pode crer. Regra três, não proteger humanos fora da aldeia. Oi. Oi. Você é Miriam? Se você quiser, eu posso te colocar na minha ordem do dia e eu te ajudo. Regra quatro, jamais entrar na sala do chefe. Você sabe o que acontece com um Ângelus que quebra uma das quatro regras básicas? Era pra eu responder... É o máximo! Assistir ao filme Cidade dos Anjos com Nicolas Cage por toda a eternidade. Você não quebrou as quatro regras do chefe. Quebrou ele. Eu só não tô aqui pra seguir as regras, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar os humanos. De repente, uma regra ou outra ia cair bem na sua vida. Tem gente que segue regra e tem gente que muda o mundo. Se quebrar a regra não tem consequência nenhuma, eu vou quebrar todas as outras começando pela primeira. Eu sei que é sedutor vivendo um mundo sem regras, mas é uma armadilha. A vida não é aleatória por acaso.